Ciro Gomes pode se tornar o mais novo comentarista da Jovem Pan. A revelação faz com que se especule sobre os próximos passos do Ciro, né? O que ele tem a ganhar colando com a Jovem Pan? Como é que é essa história, rapaz? Ciro Gomes na Jovem Pan, de onde é que veio isso, assim, do nada? Opa, do nada não, é do noblá. O noblá já adiantou várias informações muito importantes na história recente desta república. Olha lá, Ciro Gomes está com o pé na Jovem Pan, que é o quê? Que é a voz do bolsonarismo, escreve o noblá. Interessante isso aqui, daqui a pouquinho a gente vai para o texto. Antes eu quero ver como é que repercute, Ana, em mais um desses sites da esquerdalha, que é o Brasil 247. Vamos ouvir o Conde lá, quer ver? Nosso queridíssimo líder, né, da oposição. Esse sim é líder da oposição, hein, Altomiro? O Nando Moura da esquerda. Olha lá, ó. Ele pode ir para a Jovem Pan. Eu gosto dele, tá? De que ele vai sair do PDT e para o PSDB e agora indo para a Jovem Pan para quebrar a Jovem Pan de uma vez. Não é qualquer notícia, né? Ciro Gomes está com um pé na Jovem Pan, que é a voz constrangedora do bolsonarismo, né? Eu não sei se alguém aqui tem estômago para ver a Jovem Pan de vez em quando. De vez em quando eu dou uma tapeada. É uma coisa, assim, assustadora mesmo, né, Altomiro? Chega a ser constrangedora. Bom, mas isso indica que ele quer tomar, ele quer pegar essa legião de bolsonaristas órfãos aí, né, para ele. E ele tem vontade... Pera, se isso tiver certo, então é uma continuidade da estratégia da campanha que deu merda. É isso? Vamos ver. É o murro na ponta da faca? Eu acho que isso é natural, né? Ele disse que não ia ser mais candidato, mas ele tem saúde, né? Ele ainda tem um recalzinho ali e tem esse flerte aí com a extrema-direita brasileira. O Ciro tem uma trajetória muito errática, né? Eu acho que se ele sair do PDT para voltar para o PSDB, porque ele já foi tucano, né? Ele já foi tucano no passado, né? Era muito ligado, inclusive, ao Fernando Henrique Cardoso. Na época foi ministro até. Se ele sair do PDT para ir para o PSDB, eu acho que deve ser o sétimo galho, o sétimo ninho que ele pousa a partidário. Deve ser o sétimo ou oitavo partido que ele passa. É muito errático, né? Muito bem. Está aí o Conde e o Altamiro, no 247. Eles citaram ali a coluna do Noblá, é de onde vem originalmente essa informação. E eu queria também ir para o texto do Noblá. Tem dois trechos que eu acho importante. Primeiro, convite foi feito para que ele se torne comentarista ou titular de um programa. E a peridiosidade seria discutida. Mas o ex-candidato a presidente da República, derrotado pela quarta vez, ainda não respondeu se topa. Ou se respondeu, ainda não se sabe. Opa! Então, primeira informação é o convite parte da Jovem Pan. Beleza? E, em segundo lugar, o Noblá escreve que o Ciro está saudável, o Ciro quer continuar na política. Se o Bolsonaro ficar inelegível, o bolsonarismo não tem quem votar, mas não vai deixar de existir. E aí o Ciro poderia se apresentar como candidato ao PT em 2026. Ana, de novo. Isso aí não é o que a gente viu na campanha? E resultou no encolhimento da votação dele ou não? Estou errado? Olha, eu já estou num ponto, assim, que eu estou quase achando positiva a coerência. Porque é a única coisa de positivo que dá para tirar desse posicionamento. E aí a coerência não é ele pular de um partido para o outro, enfim, essa coisa toda. A coerência é, ele parece ter enfiado na cabeça que o destino dele é tomar a ultradireita para si, é encantar a direita bublebe brasileira. E aí ele vai onde ela está, aqui na Jovem Pan. Desculpa. Só pode ser coerente diante dessa perspectiva. Desculpa, Maquita, que está rolando aí atrás. Só pode ser coerente diante dessa perspectiva. Porque, de resto, quer dizer, dá para ver como uma coerência. Mas, no fundo, no fundo, me parece que é mais chafurdar no erro, entende? Já não deu certo. Já não deu certo. E, de novo, toda vez, está começando a me encher o saco. Toda vez que eu comento as estratégias do Ciro Gomes, eu falo o mesmo comentário. Eu fico triste porque isso é ruim para o Ciro e é ruim para o país. Eu acho que o Ciro Gomes podia contribuir muito mais com uma postura mais ponderada e fazendo menos acenos para a direita bublebe. Mas não parece que é essa a estratégia que ele está adotando. Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o meteoro está ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia do Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí, na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo. Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim. A TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando, eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Para ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes a gente reclama. Ah, mimimi! Às vezes a gente briga. Ai, que rancor! E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria. Possivelmente passando vergonha e ignorando o certo. Que seria sempre dizer... Não sou capaz de opinar. Eu tô tentando fazer um comercial sincero. Até porque o que eu tô anunciando é isso aí que você tá vendo. É uma merda! Você pode colar lá comigo. Meteoro ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser. Mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu! Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é auto-explicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos. Onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar. Que é um nome bem menos amargo pra fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia. Quando o Brasil lidava com um governo negacionista. Capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu. Mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une pra se ajudar. Por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta suas chances de sobreviver. E de ir além da mera sobrevivência. Transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos pra pegar e ajudar. Lavar louça, cortar coisa. Deu pra entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque tá colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.